Parceiro, eu tinha uma hora que eu nem caí na real, mano. Tava dando na rua, pa, os caras lançaram, depois que lançou o bagulho, tá ligado, no novembro, lá lançou, foi correndo, mano, fiz ela em 30 minutos, aí foi ali pro, já deu salve nos caras do clube, lá pra lançar no canal, já lançamos no canal, já, em 30 minutos já lançamos, papo, puf, já era, vamos. Foi do nada, tá ligado, papo, puf, vamos. Dançamos, tá ligado, aí, tipo, passou uma semana, os caras, tá estourado, eu falei, que estourado, doido, só daí, estourado o quê? Estourado aonde? Estourado aonde? O canal tá estourado. O canal tá estourado, doido. Aí, não, suave aí, eu olhei, eu falei, que tá bom, um milhão já, quando fui ver, olhei no TikTok, só, drininim, drininim, eu falei, fodeu, mano, o bagulho já era, pegou. Aí, por um lado, teve um dia, quando a Anitta dançou, pala, tinha dado salve até no Instagram, eu falei, tá, porra, eu vou lá e marcou, eu falei, caralho. Estourei? Estourei. Os caras falaram, os caras falaram, não acreditei. Não acreditei. Não sei como, a mulher marcou. Já falei, já era, estourei, mas será que fudeu, mano? É Deus na nossa vida, mano, sério, eu sabe que o tempo passou. Quantos milhões bateu em quanto tempo? Bateu um milhão em quanto tempo? Bateu um milhão, acho que foi uma semana. Caralho, top, mano. Aí, na segunda semana, já estava três, do nada, aí quando fui ver, já tinha um canal que estava com oito, outro com cinco, outro com três, e aí, para juntar tudo, pelo que eu sei, assim, juntando tudo, no total de todos os canais, 50 milhões, mano, de visualizações. E aí, caralho, ixi, tem coisa ainda para tocar? Ixi, tem coisa, tem muita coisa por vir ainda, ixi, novidade, ixi, muita coisa que o pessoal estava aí. E é bom quando já emplacar umas linhas, logo assim, porque o pessoal já fica esperando as próximas, né? É. Já está todo mundo. Oh, já está esperando. Está esperando para ver como vai ser. Ficou ansioso de como vai ser a próxima? Ficou aqui, é? É? Não, é, você fica ansioso de ser bom, mano. Tá ligado? E já está vindo várias também, né? Oh, está vindo várias aí, vai vir várias aí, vai só pedrada, vai segurando. Você acompanha a Camila aí também? Ah, da Camila, mano, esse daí vai para frente, mano, estou vendo que essa daí vai dar uma levantadinha também, mano. Tá ligado? É questão de esperar, mano, é esperar e que está rolando, começou agora e está rolando agora, então Deus vai brancelando e... Vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo, mano. É previsível. Tem uma música que eu posso jogar que eu acho que vai pá e não pá, tem outras que eu jogo sem querer não pá, não acreditando e lá. É previsível, é um jogo, tipo, vai estar jogando a mega cena, mano, rapaz, você não sabe se vai acertar ou se vai errar, mano. Todo dia você jogou, né? Vai jogando, né? Só vai jogando, vai depositando, vai jogando. Vai depositando. Uma hora vem, uma do nada. Igual o... Igual os caras estão estourando aí com umas músicas de dois anos atrás, que lançou dois anos atrás. Você vê. Tem, acontece muito isso daí. É muita informação, são muitas músicas lançadas por dia, então tem a pessoa processar a informação. É mesmo? Tem música que lançou hoje igual essas daí. Eu nem lembrava que tinha lançado. do Tubarão e do Hungria aí. Você nem vê, às vezes lançou. Você sabe, do lado você achou. Lançou quando essa aí? Qual? Do Tubarão e do Hungria. As vezes, sei lá. Sei lá, mano. Do Tubarão do Rian, né? Do Rian. Do Rian. Ficou chave. Ficou pancada, gostei. Ficou na hora. Boa, boa, família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Que, mano, só conteúdo bacana, só coisa fina, Pedrinho brabo demais e os convidados então nem se fala. Então só se inscreve aí e sempre que der, dá uma curtida.